Fala galera da GoatBR, NK na voz, HN Então galera, mais um vídeo pra vocês E hoje a gente vai falar, infelizmente, da aposentadoria de Lamarcus Alders É, fica ligado aí que é um vídeo que vai ser bem importante, esclarecedor também Sim, sim A gente vai falar um pouquinho da carreira dele, foi um adeus precoce Queria ou não, tem 35 anos, era novo É novo, mano É novo, era, morreu Mas tinha uma carreira até um pouquinho longa na NBA ainda Uns 3 anos ele dá pra jogar Com certeza Então fique ligado aí, se inscreve no canal Já deixa o likezão aí, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, comenta aí embaixo Ative as notificações, é muito importante também, que ajuda bastante a gente E vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre Lamarcus Alders Vamos falar, agora é um pouquinho dele no Nets, né? Tem os números dele aí no Nets Foram apenas 5 jogos, ele conseguiu contribuir com 12 pontos 2 bloqueios, 4 rebotes, uma média de quase 5 rebotes por jogo Teve uma estreia legal, impactante, que deixou medo de todo mundo aí Com certeza Foi, foi... Ele, cara, um cara que tinha mid-range, era um jogadoraço, jogadoraço O pivô é importante, né? Que ainda mais nessa geração atual Vai ficar só na mente, assim, como seria todo mundo jogando junto Não chegou a jogar os 5 juntos, né? Não jogou, não jogou Muito triste, a gente não poderia ter visto isso Queria ter... Muita gente queria ter visto isso Temporada louca aí, com vários jogos, não deu pra colocar todo mundo em quadra Verdade, é uma pena Lamarcus, que foi 7 vezes All-Star 5 vezes seleção da NBA, né? Altinho ali Fez 19.951 pontos Fortinho dos 20 mil É verdade 8.478 rebotes Maior reboteiro de Portland É... Teve uma carreira impactante no Portland Várias vezes ao estar lá 15 anos de carreira aí, né? Village chegou, mas ele já tava meio que saturado lá Então ficaram pouco tempo no auge juntos E uma pergunta que muita gente tava fazendo nas perguntas lá pra gente lá É isso aí Ele aposenta a camisa no Portland e no Spurs? Cara, no Spurs ele tá desde 2015, mas não teve tanto impacto assim Muita gente vai aposentar a camisa dele, aonde? Eu acho que seria mais viável até pela pouca história do... Pouca história não, né? Uma história menor que a do Spurs Eu acho que seria legal pro Portland Internizar a camisa dele ali Me aposentar Sim, sim Por N motivos Que ele teve uma carreira de mais impacto no Portland Conseguiu ser ao estar numa franquia que era tão midiática Com certeza É um feito enorme O que ele e o Lillard faz É... É um feito enorme Então eu acho que em Portland seria legal Aposenta em Portland, exposto, tu acha que não? Eu acho que não A não ser, tipo assim, por... Homenagem mesmo, até porque foi um... Pegou todo mundo de surpresa, né? Sim, sim, sim Tem essa coisa também Todo mundo ficou assustado Porque, pô, tu não vai esperar um atleta Caraca, no seu auge ali Da maturidade, do profissional Você sair por uma questão Uma doença que é... Cara, tu nunca vai pensar que um atleta profissional vai ter, né? Verdade A arritmia cardíaca, né? Que a gente tá valendo A gente tá valendo aqui a arritmia cardíaca E são N fatores que pode causar isso Eu tava vendo aqui que é tabagismo Que não é... Não deve ser o caso dele Eu não sei Pode ser Estresse, né? Negócio de cafeína também É uma vida não saudável É muito sedentarismo E eu... Eu não... Não me cabe um atleta ter isso, sabe? Essa vida não profissional Não regrada Sim Até porque, pô Quer ou não, ele é um cara alto, pesado Mas não vê fora de forma Tu não vê ele gordão Igual vários outros jogadores Já jogaram na NBA O exemplo é o... Baby Davis, né? Que jogou no Celtics Porra, era mais propenso a esse cara ter do que ele Mas também tem... Tem outros fatores também Que eu tava lendo Que pode ser também hereditário Então a gente não vai saber, galera Ele chegou com vários médicos especialistas Ele falou que depois do último jogo dele Que ele fez pro Brooklyn Nets Ele se sentiu mal Ele teve... Ele tava se sentindo mal no jogo E quando acabou o jogo Pós-jogo Ele se sentiu mal Pior ainda Pior ainda Aí tem que ir pro hospital e tal E ele chegou lá na diretoria lá E confessou A diretoria deu toda a assistência pra ele Sim, apoiaram bastante Apoiaram bastante Então aquilo Ele preferiu Poupar a vida dele, né? No caso A saúde dele Manter com a família ali Curtir a família Com certeza Com certeza Ele que já tem 15 anos 15 temporadas, né? 15 anos de NBA 15 anos de NBA Então ele preferiu Preservar a saúde dele Eu acho que foi também Com o Bosch Eu acho que fez bem Fez bem Fez bem sim, pô E ele escreveu uma carta, né? Fez uma carta aberta aos fãs aí É, foi bem emocionante, cara Tá lá no nosso Instagram Isso aí Se você fizer a carta inteira Tá lá no nosso Instagram ArrobaGoltBR A gente postou lá A gente dá uma lida lá melhor Mas é um cara que Mesmo tendo problemas Durante o jogo Nesse último jogo Jogou muito, né? É, jogou pra caramba Jogou bem, mano Jogou bem a beça É, a gente Cara, pra você ver A gente não sabe O que o jogador tá passando, né? Muita gente enfrenta dores aí Enormes, né? Verdade, verdade Joga machucado Jogadores que aprendem A jogar com a dor, né? Aprendem a jogar com a dor, cara Deve ser horrível E, pô Eu já tive essa sensação De ter um descontrole De batimentos Cara, é horrível É horrível Você tá sentado Parado Sente falta de ar E o coração tá batendo rápido E você Cara, eu não tô fazendo nada Tô sentado aqui parado Dá um susto Antigamente Quando eu era mais novo Eu tinha muito mais Problemas com asma Com respiratório Com bronquite Esses negócios Pô, imagina Dá um desespero, cara Parece que tu vai morrer ali Tá alguma coisa acontecendo Você não pode fazer nada Ficando mais velho A natação ajuda bastante O esporte ajuda bastante Isso Mas quando eu era mais novo Eu sofria muito com isso E é desesperador Imagina o que esse cara não sentiu Porra, vou morrer Vou morrer ali Deve ser horrível, cara Deve ser horrível Jogadores com problemas cardíacos O próprio Serginho Do São Paulo Lembra do São Paulo Do São Caetano? Mal tempão isso Minha memória é fraca Minha memória é fraca, né? O cara tava lá jogando Daqui a pouco Pum Desmaiou no campo Correu É isso aí A vida é um sopro, cara Então o cara Pô Decisão certíssima Sim, sim Ele falou lá na carta dele Aberta Que, pô Prefiro Vai ficar com a família dele Cuidar da saúde Fez bem demais Fez bem demais Já, pô O basquete deu tudo pra ele Ele falou que foi bem grato O basquete Pô, é isso, cara Tem até um comunicado aqui Do NET Que eu posso até Resumir um pouquinho Que apoia totalmente A decisão do Lamarco Pelo pouco espaço de tempo Que ele ficou no time Foi muito valioso A estadia dele lá A passagem dele Pelo time O mais importante Do que o jogo É a saúde dele Do bem-estar Cara, perfeito aqui Perfeito Não tem nem o que Justo, justo demais E muita gente Tá perguntando também Como Parecia que Acabou o time todo Do Nets Depois disso, né É Porque muita gente Perguntando Como é que fica o Nets Agora E agora O que o Nets Vai fazer É porque Tipo, mexeu Na posição Que O Nets Estava Eles correram atrás E você pode ver Não é questão De querer Ah, o Lamarco Acabou com os problemas Do Nets Não Mas pô Dois toques Pro jogo É coisa pra caramba Por mais Sejam cinco jogos Pode ver que o cara Ali preenche Bem o garrafão Dá aquela opção De uma bola Mais tranquila Sem ser muito Isolate ou fora Do perímetro Ali no perímetro Então Jogo ali interno E o mid-range dele É sensacional Como eu falei Então Vai fazer falta isso Mas pô Não vai fazer tanta falta assim Tanta falta assim, né Galera Até porque também O Daniel D'Ajota Não tava jogando Voltou nesse último jogo aqui Contra o Seven Sixers Jogou bem Foi até bem Caiu ali fazendo 37 pontos 9 assistências Tem um novato também É o Nicholas Clarkson Eu acho que é isso Nicola Clarkson Alguma coisa assim Mas é um jogador Que tá vindo bem também Do banco E as Porca Não é de todo mal Tem Tem como fazer Vários esquemas Pra suprir essa falta Do Lamarck Não é desesperador Ah, você perdeu o Lamarck Mas você tem o Kyrie Você tem o KD Você tem o Harden Jeff Green Tá vendo bem Harris Então, exatamente Você pode jogar o Duran Lá dentro Não é o fim do mundo, gente Caralho de Deus Claro, perdeu uma peça importante Mas É tipo assim Era mais um cara que Eu acho que Vindo do banco O titular Iria deixar o time Muito mais forte Sem ele É uma apelação a mais É uma apelação a menos Apelação a mais Que dá pra encarar Dá pra explorar esse defeito Do Net Isso aí O EB de ontem No caso Deitou Em cima do garrafão ali Por mais que Ele não tenha jogado O Lamarck E o Griffith Também acho que não jogou O Griffith Ficou de fora Eu não vi Eu acho que o Griffith Ficou de fora Mas o DeAndre Jordan Ali não deu conta Então você tem ali Uma opção Que os times Que tem pivôs Que eu já falei O Bucks O Lakers O Lakers O Miami Pô O Celtics não Porque o Celtics É a única coisa que falta É a única coisa que não tem É a única coisa que não tem Então cara Os times aí Fiquem ligados Explorar essa situação Do Nets aí Porque é um ponto fraco Entre aspas É um ponto fraco Então é isso galera Esse foi o vídeo Da aposentadoria aí Do áudios pra vocês Espero que vocês tenham gostado É o adeus aí O adeus O Alavio Isso aí Profissionalmente É eu acho que ele podia continuar Tipo Pode se tratar Mas ficava no Lakers Ajudando o Novato lá Dando as dicas Cara O Lakers O Cris Bosch Fez isso O Cris Bosch Quem não sabe a situação dele Ele teve um Coágulo no pulmão Na época que jogava no Miami Ele teve que Encerrar a carreira Precocemente Ele ficou ali Ajudando Seria um cara importante Pra ajudar esse novato Vindo do pulmão Queria muito voltar Mas os médicos da NBA Fizeram a revisão E descartaram Falou que poderia morrer Em qualquer momento O Lamarcus Eu acho que ele vai querer agora Ficar com a família Sim O cara quando é assim Eu até entendo que Afastar um pouquinho do basquete Não é Ele pode se afastar Eu digo Tipo Ele se afastando agora um pouquinho Mas pegar um playoff Chegar no playoff Ele dá uma dica ou outra Acho que é válido Ah E foi até bom Você falou do playoff Porque perguntaram Se ele vai ganhar um anel Verdade Era uma pergunta Muita gente tem Ele vai ganhar um anel Se o Nets Caso venha a ser campeão Claro que vai ganhar Porque ele fez parte do elenco Ganhou em 5 partidas Como o John Waiters Ia ganhar no Miami Se Miami fosse campeão Ou o Lakers Então o Lamarcus ganha também Então pô Vamos ver aí Se dá um anel pra ele Verdade né O último anel Se aposentando Ganhar um anel ainda Pô legal cara Legal pra caramba Então é isso galera Tamo juntão Compartilha com os amigos Comenta aí embaixo O que vocês acharam No vídeo Deixa a ideia aí Pra próximos vídeos também Que é muito importante A gente tá sempre pegando Essa ideia de vocês aí É pedindo Tava lá pedindo pra fazer um Como é que fala Um esboço um pouquinho Num vídeo do Jamal né Então Da lesão do Jamal aí Que foi uma baixa importante Mas A gente pode ver isso aí Direitinho também Então é isso galera Deixa o likezão Não se esquece de ativar as notificações Tamo juntão É isso É nóis Valeu